Isso é uma... Emanuel, não faz isso! Emanuel, não faz isso! Emanuel! Não pode! Eu tô tentando educar as pessoas no momento, tá bom? Você pode parar? Centímetros de altura. Emanuel, toda vez! Emanuel, não pode! Emanuel, não pode! Emanuel, não pode! Emanuel! Não! Escolha a violência hoje. Pelo amor, todo dia a mesma coisa. Que saco, não acaba nunca. Nosso cisne negro. Na verdade... Acho que é ele mesmo que tá ali. Emanuel, não pode! Emanuel? Quer saber? Faz! E aí, sossegou? Isso foi tudo que você queria, desejava, almejava na vida? Alcançou nirvana? Chega!